O meu convidado de hoje é o Jorge Batista, que é engenheiro civil, empresário há 29 anos, é comentador de vários programas de TV em Angola, é presidente da Associação de Empreendedores de Angola, vice-presidente da UIS, apresentador do programa Negócio Palop, da RTP África. É comentarista e residente do programa Governo de Transição da Rádio MFM. Bom dia, Jorge Batista, e seja bem-vindo a uma especial entrevista. Bom dia e muito obrigado pelo convite. Sim, doutor Jorge Batista, como é que está a ser a quarentena? Bom, a quarentena, como todos os cidadãos conscientes sabem, é preciso cumprir na íntegra, porque vivemos uma pandemia a nível global e esta pandemia é preciso que a gente tenha consciência que ela é real e que temos que cumprir a quarentena, obviamente, em casa, com a família, tentar até pôr algumas coisas em dia, coisas que não estávamos habituados a fazer, por causa da nossa agitação diária, mas tem sido tranquila. Quer dizer que a quarentena está a ajudar as famílias a estarem mais unidas? Eu não digo que nós andávamos desunidos, mas agora estamos a aprender a fazer coisas novas, coisas que deixamos de fazer. Por exemplo, eu tenho estado na cozinha a ajudar a mulher, os filhos têm estado a contribuir para a arrumação da casa, as tarefas domésticas. Temos, de facto, estado a fazer um Big Brother familiar, que penso que vale a pena, já que temos a economia parada. Não adianta estarmos a pensar em negócios, nem em economia, porque ela está parada. Então, como está parada, vamos aproveitar a quarentena e tentar meter algumas habilidades em dia. O doutor disse que tem estado a ajudar a família. Já agora, de que província é o doutor? Eu sou de Luanda, eu nasci em Luanda, portanto, filho de pais, o meu pai nasceu no Ije e a minha mãe nasceu em Luanda. Quantos filhos tem o doutor? E de que mês, se não for incômodo? Eu sou de junho, está quase, se Deus quiser, não é? Já chegamos até lá. Tenho cinco filhos. Cinco filhos, é casado? Sim, sim, sou casado. Há quantos anos já? Sou casado há cerca de 25 anos. Muito bom. Sim, sabemos que também é apresentador e é empresário, não é isso? Sim, sim. Queríamos saber se é bom viver do empreendedorismo e se o doutor gosta da área que faz, ou do trabalho que faz neste mundo. Bom, ser apresentador, portanto, foi uma experiência muito especial. Foi uma experiência que eu acabei por me apaixonar, gostar dela. Acho que tenho alguma vocação para tal. Daí que aceitei o compromisso de ser apresentador na RTP África. Portanto, também sou comentarista em vários programas, tanto de televisão como da RTP. Também faço por paixão. Agora, falou-me, perguntou-me sobre o empreendedorismo. Se vive do empreendedorismo. Eu, pessoalmente, vivo do empreendedorismo, da minha capacidade, das minhas habilidades de fazer alguma coisa, fazer algum negócio, aprender cada dia que é preciso ser empreendedor para sobreviver. Portanto, para cima da paixão, o empreendedorismo hoje faz parte da minha vida. Com que idade torna-se empreendedor? Aos 19 anos, por aí. Aos 19 anos, comecei a trabalhar pela primeira vez na minha vida e, desde lá, até agora, não deixei de o fazer. E onde vem esta energia toda do empreendedorismo? Da necessidade. Nós vivemos, na época, um tempo muito difícil em que as famílias tinham grandes dificuldades. A minha também passou por este tipo de situação, grandes dificuldades. Daí que eu fui aprendendo que era preciso também contribuir para que, portanto, as necessidades da família fossem suprimidas. Eu, como viajava muito, porque na altura era atleta, jogava basquetebol e já fui atleta da seleção de Angola, portanto, viajava por causa do desporto. Fui aprendendo que, noutras paragens do mundo, existiam coisas que, em Angola, andávamos a dormir ainda. Doutor Jorge Batista, esse espírito de empreender já é de família ou mesmo começa contigo? Não, começou comigo. Na minha família, curiosamente, são... depende. Na minha família materna temos alguns empreendedores. Na minha família paterna, que somos, normalmente, pessoas do norte, somos poucos empreendedores. Portanto, é uma coisa que eu fui adquirindo com o tempo. Fui participando nele e acabei por perceber que era aí que estaria o meu aconchego e o meu refúgio. Doutor disse que já foi atleta, foi um bom jogador? Fui para estar na seleção, significa que era um bom atleta e um bom jogador. Era, portanto, enquanto atleta federado, sabe que uma seleção só vão os melhores. E eu era bom jogador porque era um dos melhores lançadores e triplistas do país. Daí que, várias vezes, fui chamado para a seleção. Doutor, tem incentivado os filhos a seguirem esta área de empreender? Sim, tenho, por exemplo, uma filha que hoje já é arquiteta, que está, neste momento, a fazer, portanto, o seu projeto quase individual. Tenho um filho também que é empreendedor, apesar de ser músico, é empreendedor, é músico e faz empreendedorismo. Ele, portanto, está com empreendedorismo digital, já é conhecido, é uma pessoa muito conhecida. Penso que sai ou sai, ou pelo menos se inspira neste meu lado de empreendedor. Doutor, em Angola dá para viver do empreendedorismo? Dá, 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 se cada um souber que é preciso ter foco, é preciso não desperdiçar energias. Portanto, viver do empreendedorismo é possível, desde que a gente saiba aquilo que quer. Muita gente faz alguma confusão com o empreendedorismo. As pessoas pensam que empreendedorismo, por exemplo, é vender nos mercados paralelos, é fazer, portanto, intermediação de negócios. Não, empreendedorismo é uma coisa séria. Eu costumo dizer que o nosso país tem terra, tem água, tem mar. E então, se a gente tiver um bom projeto, ainda que com pouco dinheiro, e se cumprimos com as habilidades, com os preceitos, consegue-se, sim, senhor, a viver do empreendedorismo. Só não vive quando existe, de facto, uma confusão. Quando existem pessoas a tentarem fazer o empreendedorismo numa família e os outros não fazem. Imaginemos uma família de sete ou oito elementos, o pai sozinha que faz empreendedorismo. O pai vai conseguir sobreviver, mas como ele tem que, obrigatoriamente, alimentar o restante da família, vai haver aqui uma disparidade. E, no entanto, aí as pessoas podem dizer, afinal, o empreendedorismo não dá para viver. Não, dá-se cada um participar e se cada um tiver um foco, é a melhor saída para se conseguir viver. O doutor é de coração aberto? Sou uma pessoa de mente aberta, coração aberto e fora da caixa. Uma pessoa que está fora da caixa, portanto, disponível sempre para ajudar o próximo, sem ter algum fim financeiro, por exemplo, em cima deste princípio. Já falamos da família, o doutor mencionou simplesmente os filhos e voltamos à ausência do nome da esposa. Por que é o motivo? Será que a mulher não tem sido um sustento para a ajuda do doutor? Não, não me perguntou-se o nome da mulher, por isso é que não respondi. O doutor podia já... Quem é casado, quem é casado e tem filhos, obviamente tem uma mulher. Eu tenho uma grande mulher, que é a minha companheira ao longo desses anos todos, portanto, é uma... Mas agora como é que ela se chama? Chama-se Rita, não é? Rita Batista, portanto, é a minha esposa, também é gestora, também participa na vida da família, também gera empresas, portanto, também é uma pequena empreendedora. Então, a esposa é quem cuida da imagem do doutor? Está sempre bem apresentado? Eu sou veidoso, não sei se é ela que cuida, mas eu sempre fui veidoso, não é? E penso que, portanto, ela também participa, porque às vezes não me deixa sair, quando eu estou mal vestido, ainda ainda diz, ela própria reclama e diz que eu sempre fui veidoso e agora ando um bocadinho deslechado. E eu acho que não, é que a gente, com o som do tempo, percebe que a veidade não é tudo na vida, não é? Daí que, quando em vez, eu tenho algum descuidado e ela, obviamente, que tenta controlar essa parte. Tá bom, doutor, muito obrigada. Vamos agora entrar no que é a área mesmo do doutor, que é do empreendedorismo. Quantas empresas, doutor, já têm? Quais são os números? Quantas já tenho, quantas já tive? Já tive várias, não é? As empresas, portanto, eu neste momento, como empresário, tenho negócios no setor da imobiliária, no setor da construção civil, no setor da medicina dentária. Estou neste momento a fazer um projeto novo, que é um centro, um centro comercial, em que vão ter nesse centro cerca de 32 empresas, ou 32 negócios, e destes 32 negócios, obviamente, que nove negócios, nove, serão meus. Portanto, o resto são para terceirizar ou para dar como aluguer ou parcerias de outras instituições que queiram fazer negócios em conjunto comigo. E tenho em carteira outros negócios, como não estou, neste momento, focado no negócio ligado ao setor da agricultura, não é? Da agroindústria, portanto. Mas não é nada, nada para além daquilo que muita gente pensa que deve ser na agroindústria. É um projeto muito pequenino, estamos a falar de 50 hectares, que vai fazer, no fundo, alimentação gourmet. É, numa escala muito reduzida, com muita qualidade, que eu aposto e que eu acho que é por aí, porque nós temos grandes problemas no país, temos dificuldades em recursos humanos, e hoje o sucesso da empresa não está em querer fazer, está na qualidade de pessoas formadas para poder levar a cabo este projeto. Daí que eu estou, portanto, a pensar no setor do agronegócio mais gourmet, e tenho outros negócios que já desisti deles, porque acho que, penso que o país não tem condições para suportar vários negócios. Nós temos grandes dificuldades no que concerne ao apoio financeiro. O setor financeiro é um bocadinho burocrata, é difícil, por mais garantias que as pessoas tenham, parece-me que os processos não são céleros, e para um empresário que tem visão, que tem muitos projetos, se não se acompanha estes projetos com um sistema financeiro robusto e forte, obviamente que não adianta querer crescer ou ser muito grande, num país como o nosso, onde as dificuldades são inúmeras. Ok, doutor. Quais são as dificuldades que já viveu neste mundo? O doutor acabou de dizer aqui, a falta de finanças, será que pode ser um dos motivos das dificuldades que o doutor já conseguiu enfrentar neste ramo do empreendedorismo? É a principal. Sem finanças não se consegue fazer nada, sem dinheiro, não é? E se nós não conseguimos, neste momento, financiar bons projetos, obviamente que aquilo que se pretende fazer no país, que é o desenvolvimento, que é a competitividade, fica cada vez mais difícil. Daí que é preciso que hajam, de facto, programas e políticas públicas no sentido de ajudarem e fomentarem o empreendedorismo. Sem isso não se consegue fazer nada. Isso é uma das principais causas, que é a falta de dinheiro para que as empresas possam alavancar os seus negócios. Existem outras. Mas o Estado tem dado crédito? Será que o doutor não faz parte desta lista? Não, o Estado não tem que dar crédito. Este é o outro problema. Na minha opinião... Uma das formas de ajudar os empreendedores. Sim, mas o Estado não pode dar crédito. O Estado tem que ter planos financeiros disponíveis para o fomento. Agora, as listas, como diz, e diz muito bem, nem sempre elas são contempladas a quem tem vocação para os negócios. Daí que nós temos um problema muito grave no país, que é o crédito mal parado, porque se deu muito dinheiro à pseudo-empresários, não é? Que não têm vocação nem habilidades para o negócio e que hoje são os maiores devedores do sistema financeiro nacional. Agora, o Estado tem que criar boas políticas. Eu sempre defendi isso. O Estado não tem que dar dinheiro, nem tem que fazer listas, nem tem que priorizar a A ou B, que deve ter acesso aos seus dinheiros. O Estado tem que ter um sistema financeiro muito robusto, as instituições financeiras têm que... Isso quer dizer que o Banco Nacional está a ser mal gerido? Não, o Banco Nacional não tem nada a ver também com este tema. Tem a ver com as políticas públicas de... Ou as políticas financeiras não são boas? Não são, nesse momento têm falhado muito, não é? Têm falhado muito. A maior parte delas têm falhado, por isso é que há o crédito mal parado, e por isso é que eu defendo muito rigor quando se dá dinheiro. O dinheiro não serve para as pessoas gastarem, não é? O dinheiro serve para investir. O dinheiro é das coisas mais perfeitas que, eu costumo dizer, que o criador fez. O dinheiro não é mau como muita gente pensa, muita gente acha que o dinheiro é mau. O dinheiro é bom porque ele gera empregos, ele gera trocas, ele gera N situações que só trazem como mais-valia o desenvolvimento. Daí que, se o dinheiro for politizado, se o dinheiro for, só tiver acesso a uma certa elite e uma sociedade ficar sem poder ter acesso a um dinheiro, que são recursos que venham do país. Temos de perceber que o dinheiro de Angola são recursos do país. Não é de ninguém, o Estado somos todos nós. Se o país vende petróleo, obviamente que os recursos do petróleo têm que servir o desenvolvimento do país. Se o país vende diamantes, é a mesma coisa. Se o país arrecada impostos, é a mesma situação. Daí que, agora, é preciso que hajam bons cidadãos, preparados, que tenham uma noção de que fazer negócio vai contribuir para o desenvolvimento e a competitividade do país, e daí que vale a pena ver o dinheiro como uma mais-valia. Agora, não podemos, vou-lhe dar só um exemplo. Angola é um país que vive de importações. Porquê que vive de importações? Nós somos 30 milhões de habitantes. Nós vendemos petróleo. Nós fazemos várias vendas de recursos. Mas o preço do petróleo está baixo. Está baixo agora, mas sempre está bem alta, não é? Eu acho que agora estamos com 6 ou 7%, 16, 16%. Sim, mas... Baixamos muito, não? Mas baixamos muito. Isso é uma ameaça para os empreendedores. Não é uma ameaça, aliás. O petróleo não diz nada no bolso da população nem dos empreendedores. Porque se dissesse, os empreendedores estariam todos os dias com acesso das verbas do petróleo. Daí que se baixar ou subir, deixa-me só concluir, se baixar ou subir, não vai nos afetar em nada. Porque nunca nos beneficiou. Quando algo não beneficia, não é? Você, portanto, se ele baixa ou sobe, não nos diz nada. Porque enquanto empreendedores nunca tivemos acesso a estes recursos financeiros. Não é agora que está abaixo que vamos ter. E não é agora que está abaixo que vamos deixar de ser beneficiados ou não vamos ser afetados por ele. Portanto, o petróleo serve para gizar políticas, o dinheiro do petróleo. E se essas políticas tiverem ênfase para despesas públicas, obviamente que o setor produtivo deixará de ser eficaz ou de ser eficiente. Daí que se o petróleo estiver a 10 ou a 50, em nós não nos diz nada, porque enquanto empreendedores não nos beneficiamos dos valores de petróleo. Eu, pessoalmente, nunca e muitos empreendedores também. Daí que não sei o que é que será de nós com petróleo a 50 ou com petróleo a 10. Mas os empreendedores são poucos. Acho que poderiam ser mesmo apoiados por serem poucos. Bom, depende daquilo que diz pouco. Num certo nível, de facto, eu considero que há poucos. Aqueles que têm alguma prova dada, aquilo que já andaram a fazer alguma coisa e aqueles que não andaram a reboque. Não andaram a reboque. Sabe que há muita gente que anda a reboque. Como se diz na gíria, há muita gente que confunde ser empresário ou ser empreendedor com alguma avocação que tenha nos negócios. Para ser empresário é preciso um empurrão, ou quer político, quer de alguém ligado ao regime. Agora, sendo poucos, como diz, e sem apoio, obviamente que os próprios, às vezes, são considerados pessoas não gratas. E, sendo pessoas não gratas, o Estado não vê esses empreendedores como uma aposta para o desenvolvimento, como aquelas pessoas que têm alguma vocação para isso. Daí que temos os insucessos constantes até hoje, porque, afinal, não se quer ouvir quem tem vocação e quem é capaz de fazer certas coisas. Doutor, como é possível que os grandes empreendedores terem um cargo de empreendedor para outro Estado? Bom, isto não são grandes empreendedores. Ainda bem que me fez essa pergunta. Eu considero, e sempre faço-me essa pergunta, a maior parte de políticos são empresários. E é preciso saber se são políticos ou se são empresários. Obviamente que, como empresários, está provado que eles não são quase nada, porque não têm nem sequer... Isso pode trazer concorrência a desleal, não? Para a concorrência a desleal, nós temos vários outros aspectos, que o Estado não pode ser jogador e árbitro. E eu costumo dizer, e para o Estado? Não podemos ir para o Estado para podermos ter proveitos no setor empresarial. E hoje o que se assiste em Angola é que a maior parte dos políticos são empresários. E quando deixam de ser políticos, já aparecem nas notícias que as suas empresas estão a falir, não pagam salários, não têm condições de continuar. Isto é uma prova de que eles não são... O que pareceu a quem? Há vários, vários políticos. Vários que eram, que já não são e que... É possível que o dono se deram um... Não, se você perceber, eu ainda há bem pouco tempo, e foi público, eu vi uma notícia referente às ministras das pescas, em que agora as suas empresas não conseguem pagar salário. Portanto, foi ministra, afinal era empresária. Será que é a Vitória de Barros? Dá para referir, dá para falar o nome? Penso que é a Vitória de Barros, não é exatamente? Eu penso que sim. Mas é uma notícia que estava nas redes sociais, que, portanto, para mim não é espanto nenhum, quando algum ex-político deixa de ser político e depois, de repente, então destapa-se o capote e aparece como empresário e depois vem a notícia de que não consegue manter a sua empresa. Por uma questão muito simples, porque não tem vocação nem tem habilidades para os negócios. Doutor, quer dizer que esta mesma ministra das pescas tentava desviar dinheiro para pagar os seus funcionários? Não quero dizer que desviava dinheiro, quer dizer que temos aqui um problema muito grave, em que quem é ministro é empresário, que não é normal, é desleal. Ou quem é membro do executivo é empresário, é desleal. É a mesma coisa como o Estado, por exemplo, que usa fundos do Estado para fazer um projeto e depois faz dumping. Eu vou lhe dizer o que é que é isto. Imagina um Estado fazer um edifício que custa um milhão de dólares e, de repente, o Estado precisa de dinheiro ou fez vários edifícios e põe o edifício e vende a 100 mil dólares. Portanto, gastou um milhão e vende a 100 mil dólares. É um dumping que o setor privado, que faz também a parte imobiliária, vai construir o mesmo edifício a um milhão. Não consegue vender porquê? Porque o Estado construiu com fundos públicos a um milhão e agora quer vender a 100 mil. Portanto, é o dumping e em outras situações de árbitros e jogadores que acontecem em pessoas que estão ligadas ao setor público e que, ao mesmo tempo, são empresários. Doutora, tem noção do que pode vir a acontecer após a quarentena? Em que aspecto? O Estado de emergência está a afetar muitas empresas. Está-se ver agora que as empresas estão a reduzir os seus funcionários. Isso poderia ser uma ameaça para vocês que são os empreendedores. As empresas que tinham um rendimento muito alto acabam por ter rendimento baixo. Bom, é assim, nós temos que perceber que Angola já vive uma crise de algum tempo atrás. Não foi o Covid-19 que veio destapar esta crise. A crise de Angola já se arrasta há alguns anos. Estamos a falar de cerca de três anos por aí que o Covid, portanto, agora com o Covid, só veio reforçar aquilo que já existia no mercado. Agora, disse-me bem, as empresas após o Covid vão ter grandes dificuldades. Uma delas é como garantir o salário dos trabalhadores, porque as empresas estão a sobreviver todos os dias. Então, das empresas a sobreviver todos os dias, fica difícil, sem tesouraria, manter trabalhadores. Daí que as empresas vão, se calhar, acionar o lay-off, que é, penso, a parte mais fácil para manter os empregos, em que não se despede os trabalhadores, mas que se faz uma interrupção do contrato de trabalho. Ou, então, a maior parte das empresas vão ter que fechar portas e, porque não têm hoje nem tesouraria, começam a ter um déficit de tesouraria grande. E 30 dias sem produzir, por uma empresa que produz todos os dias para pagar, quer salário, quer compromissos e quer imposto, portanto, fica difícil esta situação. Mas é sabido que o Estado tem a intenção de resolver esse problema, através de um financiamento bonificado para que as empresas consigam... E aquelas empresas que não têm apoio do Estado, como é que ficam? Não, aí é que está, é assim... Como talvez a do doutor também não tenha... Não, a questão não é o apoio. O Estado vai e vai apoiar aquelas empresas que estão inscritas no INSS. Portanto, se é uma empresa, obviamente, que tem que estar inscrita no INSS, tem que pagar as contribuições da Segurança Social, que está muito ligada ao trabalhador. A Segurança Social está ligada ao trabalhador. Daí que o Estado pretende financiar com juros bonificados, 7%, que é muito, porque é sempre um juro, não é? Para quem não teve acesso à tesouraria e para quem vive dos seus rendimentos diariamente, então o Estado vai ter essa dificuldade de manter essas empresas vivas. E os empregos vão para os esgotos porque, infelizmente, as empresas não têm nenhuma mão de caridade que vai fazer com que mantém os seus empregos. Fora isso, o mal disto tudo é que as empresas mesmo vão ter a tendência de fechar. Porque uma coisa... O doutor pode correr o risco de fechar? Eu já tenho... Para ficar em casa por um tempo indeterminado, até conseguir um valor que possa sustentar a empresa no sentido de pagar os funcionários. Bom, é assim. Eu, antes do Covid, já dispensei cento e poucos funcionários. Muito, é porque... Acho que o índice de desemprego vai aumentar. Portanto, já como eu disse, cento e poucos funcionários foram para casa por uma questão de indisponibilidade de tesouraria, porque estamos a fazer um projeto muito grande e como o setor financeiro quase que não funciona, não apoia, daí tivemos que dispensar. Eu já não vivo esta situação de... Portanto, cento e poucos já foram, ainda no final de dezembro, para casa. Conseguimos manter eles até dezembro, mas tivemos que os dispensar. Com garantia de voltar? Sim, garantia de voltar, porque estamos numa fase de reestruturação do projeto, engariação de financiamentos, para podermos, então, manter o projeto vivo. Daí que, se acontecer, que estamos numa fase de negociação com a banca, eles voltarão, mas, obviamente, fora os 100 empregos que temos nesse projeto, esse próprio projeto, quando estiver pronto, vai garantir cerca de 400 e poucos empregos diretos e mais cerca de 700 indiretos. Daí que, portanto, estamos como empreendedores a fazer o nosso trabalho. Mas, obviamente, numa situação como a nossa, em que existem indisponibilidades de financiamentos, existe muita burocracia, está um bocadinho difícil. Mas eu tenho uma outra empresa, por exemplo, que, com Covid, os funcionários tiveram que estar em casa, estão em casa nesse momento. Agora, como é que vamos pagar os salários desses nossos funcionários que estão em casa? Cerca de 14, não sei, não sei, porque a empresa também se fatura para sobreviver e uma coisa é o acionista estar sempre a emprestar dinheiro para manter os empregos. Ou ela é rentável, temos que fechar. E já disse aos gestores da empresa que não estou disposto a fazer milagres, a continuar a emprestar, a continuar a pôr sem o retorno deste capital. A solução é, portanto, ou mantê-los em casa, no regime de lay-off, ou então recorrer a este financiamento que vai estar disponível para pagar os seus salários e depois, ao longo do tempo, conseguir, portanto, pagar o financiamento e conseguir manter a atividade a funcionar. Então vai ser difícil para o Estado concluir os empregos prometidos, os 500 mil empregos que se garantiu para a juventude. Quer dizer que vai ser difícil, porque o doutor já mandou para casa sem... A maior parte está a mandar e assim, sabe que é uma promessa... Isso está a ser bom? Acho que não seria um momento de sentar com os seus funcionários, com os seus funcionários, explicar os motivos e não tirar uma boa parte? Porque sim, é muito, muitos funcionários... Não, não tens como, é assim... Muitas famílias, sem vão, sem água, estamos numa fase em que não podemos ficar sem o que comer e beber. Mas é a realidade, é assim, quando eu digo de mim, eu falo de mais de 100 empresas que eu conheço e que estão na mesma situação. Portanto, os empresários não são... Não são... Não são... Nenhuma casa de caridade, ser empresário não é abrir uma casa de caridade. Mas é uma das formas de ajudar a família angolana. Sim, mas a gente só ajuda se tiver condições. E como não há condições no país, obviamente que os empregos vão estar cada vez mais difíceis. Os empresários já sentaram para fazer um estudo de mercado com relação ao número de indivíduos que vão sair de uma instituição para ficar em casa? Isto não compete aos empreendedores, compete ao Estado perceber que vai ter esse problema. E esse problema não é... Porque não os empreendedores, se são os empreendedores que estão a tirar os funcionários. Ou seja, poderia-se criar uma organização, talvez, que iam conversar, que podiam chegar a um acordo, fazer uma análise, a subida e descida do desemprego. Porque o Estado está para nos ajudar, mas nós, ou seja, os empreendedores, podiam também fazer uma parte. Os empreendedores não têm nada a ver com isso, é um assunto do Fórum do Estado. Mas se colocar uma empresa no mercado, faz-se um estudo de mercado. Sim. Também devia-se fazer um estudo. Mas sabe que o estudo de mercado aqui são relativos. Você não tem as condições, porque o ambiente de negócio em Alonome é dos piores do mundo. Então, como é que você, com o ambiente sendo dos piores do mundo, vai conseguir fazer um estudo fiável? Os estudos têm que ser fiáveis. Não podemos estar a pensar que vou abrir uma empresa e está tudo prontinho, abre as portas e está pronto para o mercado. Nós temos vários... O que acha de haver a danos? Como que é? Como ministra das Finanças? Sim. Não tenho muita coisa a dizer sobre ela. Acho que é uma ministra que vai tentar fazer o seu trabalho. Agora, é preciso esperar que no final do seu mandato ela consiga, de facto, trazer mais valias para as finanças públicas do país. Não acho nada porque eu sou daquelas pessoas que não elogio pessoas, sabe? Eu elogio trabalhos e processos e procedimentos e resultados. Quando os resultados aparecem, a gente deve elogiá-los. Enquanto não, a gente tem que estar sempre no benefício da dúvida. Não podemos estar a dizer que A, B, C são super isto ou super aquilo, porque o homem é falível, né? Por natureza, daí que costuma-se dizer que não há milagres sem trabalho, sem esforço. Sim. Tem que ela entre já há uma mudança? Depende daquilo que quer dizer. Portanto, ela está, no fundo, acompanhar... Se me perguntasse se ela está acompanhar o processo de mudanças e de reformas do país, juntamente com o Presidente da República, obviamente que sim, ela tem orientações e dentro das orientações que ela vai recebendo e da ideologia política do Partido no Poder, obviamente que ela está a tentar fazer o máximo e o melhor que está à sua disponibilidade, à sua disposição. Nem sempre é possível cumprirmos com... Mas a mesma diz que vai aqui e agora vai começar a injetar dinheiro no banco da PC. Já anda quase falido. É o outro problema, é o outro problema, é assim, sabe que eu costumo dizer, nós não temos problemas de gestão. O BPC é um, portanto, será que é uma empresa, as empresas públicas, será que são? Elas têm problemas de má gestão, não é? Como gestoras, estas empresas, como, portanto, elas não são eficazes, não têm o prêmio da empresa. O BPC é uma instituição pública que precisa de reestruturação. E reestruturar o BPC não é conjeção de dinheiros, é reestruturar mesmo o banco, para que ele seja eficaz, para que amanhã, se houver alguma intenção de vender e meter o banco no mercado, ele consiga ser um banco fiável. Enquanto ele não for eficaz, obviamente, que não vale a pena estar a meter e injetar dinheiro. E se fosse convidado a ser o PCE da BPC? É assim, não tenho vocação para isso, porque a minha vocação não está ligada ao setor financeiro nem bancário, daí que não estaria disponível para um cargo desse, porque é uma aventura. Mas pela experiência que o doutor tem no mundo do empreendedorismo, que são 29 anos, poderia muito bem conseguir se adaptar rápido? Não, não, porque o BPC é muito específico, é um banco público. E eu, como sou muito contra despesas públicas, contra gorduras, eu penso que o BPC não pode ter uma pessoa com perfil de visão e de pensamento como eu. E porque, volto a dizer, não tenho vocação para esta área, tenho outras áreas de vocação, se calhar. Preferia, por exemplo, aceitar ser o governador de uma província, imaginemos de uma província, portanto, qualquer, que não se fosse Luanda, porque não estaria nem sequer disponível para estar em Luanda. E desta Luanda, então, desta província, meter em prática as minhas capacidades, os meus dotes, de forma a ser uma província desenvolvida, ser uma província autossuficiente, e com um espírito de empreendedorismo diferente daquilo que existe ao longo das outras províncias. Mas no BPC, para mim, seria uma aventura. Doutor, o que é que está achado do Ministro do Comércio, Vitor Fernandes? É assim, sabe que eu sou daquelas pessoas que diz também, e tenho dito, que há ministérios que não fazem sentido existirem. O Ministério do Comércio, o Ministério da Indústria, estes dois ministérios e outros, não fazem sentido. Não fazem sentido de que foram? Porque é assim, nós temos um país em que o Ministério do Comércio passa ao varaz, emite licenças, faz fiscalização e nada mais. Portanto, não é possível ter a estrutura que tem o Ministério do Comércio e manter o Ministério do Comércio da forma que ele existe. É como a indústria, temos o Ministério com uma estrutura muito pesada, mas que o setor industrial anda sempre de rastro. Vai, não vai, quer dizer, não avança. Daí que também posso dizer que se me perguntou sobre o Ministro, não o espero muito, porque a formatação do Ministério do Comércio não faz sentido. Do Ministro, não espero muito, não espero que vá fazer milagres, nem espero que venha a desenvolver o comércio. O comércio é uma especificidade de que as pessoas podem, de livre vontade, fazer o seu comércio. E depois é preciso de regulação. Regulação não precisa de um Ministério. Precisa de uma inspeção, de uma certificação especial, mas não precisa de um Ministério. Daí que o Ministério do Comércio só vem dizer que mais vale ter o Ministério do Comércio para continuarmos a mandar cá navios, a licenciar importações e não, por exemplo, eu sou o apologista que devíamos ter, ou o Ministério, por exemplo, ligado ao empreendedorismo, ao negócio, ao negócio, ao empreendedorismo, à inovação. Fazia muito mais sentido, porque estaríamos a tentar fomentar cidadãos a poderem praticar o empreendedorismo como lei, como lei, como é feito no mundo inteiro, e não como as pessoas, às vezes, aproveitam-se da situação do empreendedorismo, como a salvação do emprego, as pessoas já auto têm que fazer o seu autoemprego, e daí, politicamente, ouvimos muito a palavra empreendedorismo. As pessoas têm que ser empreendedoras. Os políticos normalmente usam muito esta retórica. O que é empreender, apesar de comer? Empreender é fazer algo, algo inovador. Agora, dentro do empreendedorismo, existem princípios e normas. Um país como o nosso, que quer desenvolver, que quer ser competitivo, que quer ser autossuficiente, não pode pensar que o empreendedorismo informal, é o nosso problema, vai ser a alavanca desta situação. Nós temos é que criar boas escolas, e as escolas têm que estar muito focadas na formação e na capacitação dos empreendedores. Nós temos também que criar boas políticas, nós temos que criar incubadoras, nós temos que criar normas, procedimentos, para que as pessoas percebam que o empreendedorismo não é zungar, não é ir ao mercado vender bens e serviços. O empreendedorismo é pesquisa, é ciência, é inovação e é marca. Portanto, se não conseguimos fazer uma marca empreendedora forte, Angola hoje, quase que em termos de empreendedorismo, não conseguiu meter no mercado, ao longo de alguns anos, vamos falar de cerca de 12 ou 13 anos, que andamos neste caminho do empreendedorismo, nada que seja inovador, nada que seja uma marca ligada ao empreendedorismo. Nós verificamos que há muitos empreendedores informais no país, porque têm necessidade de sobreviver. Então há uma confusão entre sobrevivência e empreendedorismo. Eu costumo dizer que nós temos é que mudar agora, a partir de agora, o termo. As pessoas deviam estar proibidas de falar de empreendedorismo. Temos que deixar de falar de empreendedorismo e passar a falar de sobrevivência. Então, nós temos uma atividade de sobrevivência, não temos uma atividade de empreendedorismo, porque este é o termo que se enquadra perfeitamente com a realidade que o país vive. Principalmente os jornalistas, os políticos, deviam ser, na minha opinião, proibidos de falar que temos empreendedorismo ou de invocar o empreendedorismo. Devem mesmo invocar atividade de sobrevivência. Qual é? É, por exemplo, estar na rua, vender, vender gasosas... O doutor é daqueles que defende que a Bolsa de Valores poderia ser mais investida no empreendedorismo? Não, a Bolsa de Valores pode ser uma alavanca para aumentar os negócios, porque é uma Bolsa onde o património das empresas, a atividade da empresa, estão ali quantificadas. Então, poderá fazer com que se alavanca negócios. Não tem nada a ver com o empreendedorismo. Então, o doutor defende que já pode entrar em vigor? A Bolsa pode entrar, mas é preciso que ela tenha procedimentos que ainda não conseguimos chegar. Quais são esses procedimentos que ainda não conseguimos chegar? Sabe que as pessoas não sabem o que é uma Bolsa. A maior parte dos cidadãos que têm dinheiro, que possam investir na Bolsa, é preciso formar. Formar é trazer a informação às pessoas, fazer, portanto, uma divulgação do que é uma Bolsa, as mais-valias, quais são os interesses que possam surgir se as pessoas investirem nas Bolsas. Daí que tudo é um processo. E se nós começamos a casa pelo telhado, eu costumo dizer que já imaginam fazer a sua casa pelo telhado. Em termos de engenharia, nós temos que é muito mais complexo reparar uma casa sem fundações. Sem fundações da casa, a gente pode, portanto, como engenheiros ou como especialistas e técnicos, podemos minimizar o problema. Mas minimizar não é resolver. Para resolver, terá que ficar caro, porque em engenharia há sempre soluções. Mas nem sempre as soluções, são aquelas soluções que vêm de encontro com o problema que nós estamos a abordar. O que é que o doutor entende sobre a Comissão de Mercados em Igual? De Mercados de Capitais? Sim. Portanto, eu penso que é, portanto, uma área muito boa, porque nós temos, por exemplo, depende daquilo que estamos a falar. A Comissão de Mercados de Capitais... Em geral, está aberta ou está mais fechada? Não está aberta nem está fechada. É assim, as pessoas percebem, por exemplo, a avaliação de imóveis, o património... Portanto, vamos falar de mercados imobiliários. O património deve ser avaliado por especialistas ligados à Comissão de Mercados Imobiliários, de Valores Imobiliários. Agora, é uma ferramenta importante para que a banca consiga, de facto, financiar as empresas. As empresas têm que ter património devidamente legalizado, só que temos muitos problemas. Nós temos o problema da legalização do património. Nós temos dificuldades para termos um documento de terras, o acesso ao documento de terras, ao direito de superfície, à escrituração do terreno. Daí que temos sempre processos. E para que tudo dê certo, é preciso que os processos estejam mais ou menos alinhados. Doutor, já estamos a chegar ao fim do nosso programa e gostaríamos de saber se há um empresário em Angola que lhe inspira. Em Angola, não. Não tenho nenhum em Angola. Não, não tenho, porque eu sou daquela faixa etária, apesar de ser muito mais novo do que vários, comecei também muito cedo. E nunca me inspirei em nenhum empresário. E eu me inspiro nas minhas ideias, na minha visão e tento fazer aquilo que eu, de facto, tenho habilidades. Daí que se inspirar num empresário, portanto, não existe isto no meu dicionário. Nem em Angola, e vou lhe dizer mais, vou ser até um bocadinho mais conciso. Mesmo a nível do mundo, não tenho ninguém, porque eu acho que nós estamos naquela fase que devemos lutar por nós. Portanto, devemos ir aprender com os nossos erros, aprender coisas boas com os outros, mas nunca uma inspiração. Sabe que uma inspiração é uma coisa divina e a gente, para se inspirar, tem que olhar para a pessoa, ser o nosso espelho e seguirmos esta pessoa. Obviamente que, conforme foi a minha vida, não tive tempo de se inspirar em ninguém. Tive tempo de todos os dias trabalhar. Eu até tenho uma frase que costumo dizer que eu, todos os dias, vendo o meu almoço para poder comprar o jantar. E assim, consecutivamente, todos os dias tem que se vender o almoço para poder comprar o jantar. Então, eu vou insistir. E esta da Isabel dos Santos como empresária? E assim, a Isabel dos Santos como empresária é uma empresária visionária, visionária. E essa é também uma fonte de inspiração para o doutor? Não, 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 porque eu sou muito mais velho que ela, tanto de idade, tanto de início de atividade. A Isabel dos Santos como empresária é uma empresária visionária. Não, ela não tem nada que me inspire, assim, ela é visionária. Ela conseguiu, com o poder e com as influências que teve, se eu estivesse, seria superior a ela. Portanto, se eu tivesse um pai ex-presidente da República, se eu tivesse os acessos e o poder que ela tinha, obviamente que eu poderia me inspirar a ela. Agora, ela não é, de maneira nenhuma, superior a mim em termos de visão, em termos de ideias. Eu sou uma pessoa muito idiota também nos negócios, só que eu só faço negócios com a minha disponibilidade. Ela não, ela teve outros acessos que eu não tenho, daí que digo que ela é uma pessoa visionária, conseguiu aproveitar bem a influência que tinha e conseguiu congregar muitas pessoas e muitos técnicos com alguma experiência. Ela é daquela empreendedora ou empresária. Ela não é empreendedora, ela é empresária. O empresário tem uma diferença em relação ao empreendedor. O empresário, ela que já atingiu o status de empresária, ela, portanto, já não corre riscos. Ela compra projetos feitos, não é? Porque tem dinheiro. Mas ainda assim disse que ela é empresária que mais emprega ela ou... Mas fruto daquilo que ela é, fruto dos acessos que ela teve, dos dinheiros que ela teve. Sabe quanto dinheiro público a Isabel teve acesso? Portanto, imagina se todos nós tivéssemos acesso àquele dinheiro, daí podíamos fazer uma comparação. Se metemos aqui na mesa a Isabel, o Jorge, existem vários... Vou-lhe dar o nome de empresários que eu conheço em Angola. A Isabel, o Jorge, Bartolomeu Dias, Raul Mateus. Portanto, são empresários que eu considero que têm alguma referência e fazem alguma coisa. Se todos tivéssemos o mesmo acesso, se todos tivéssemos o mesmo dinheiro e o mesmo poder, podíamos então ver quem é o mais eficaz e eficiente. Daí que, numa desproporcionalidade dessas, é impossível dizer que a Isabel é uma inspiração. Para mim, não é. Se a Angola não é uma inspiração para o doutor internacionalmente? Internacionalmente também não, porque não tenho nenhum empresário que eu me inspire em ele. Pelo contrário, vou lhe dizer mais, vou lhe contar um segredo. Há empresários no mundo inteiro, no Brasil, em Portugal, na Guiné-Bissau, em Moçambique, em Cabo Verde, que se inspiram em mim, nas minhas capacidades, nas minhas ideias, na minha forma de pensar os negócios. Tenho pessoas que chegam até mim e dizem, olha, estou neste momento a fazer um projeto porque me inspirem em você, gostaria de ser como você. Daí que não tenho também ninguém internacionalmente, porque não vivo de sonhos, sabe? Há quem vive de sonhos. Há quem sonha... Há quem sonha de realizações. Exatamente, realizações cada dia, cada dia que passa a gente tem que realizar coisas. Aquelas pessoas que ainda sonham, querem ser igual aos outros e ninguém é igual no mundo a ninguém. As pessoas têm que ter oportunidades e das suas oportunidades mostrar que são capazes. Eu tenho coisas capazes, mesmo sem dinheiros, portanto, não devo à Banca Nacional, não tenho nenhum financiamento com a banca, mas tenho realizações. Há quem não tem realizações, está a perceber. Portanto, esta é a diferença de se inspirar e não se inspirar. O Guiné-Bissau lhe diz alguma coisa? Quem? O Guiné-Bissau lhe diz alguma coisa? Diz, diz muita coisa. Eu conheço a Guiné-Bissau, é uma ilha com muito potencial, principalmente turístico, é uma ilha que, portanto, fora da parte turística tem, porque tem os bijagós, são ilhas maravilhosas e que tem, neste momento, um problema, que é um impasse político, porque eu considero a Guiné-Bissau, se tivesse uma estrutura política coesa e forte, podia ser a Suíça da África, porque tem tudo para ser a Suíça da África. É um país rico, em alguns cursos, é um país com uma população muito pequena. Nós sabemos que o doutor também faz a assessoria de imprensa para um político distante da Guiné-Bissau. Não faço assessoria, é assim. Eu participei num projeto de, portanto, de assessoria de uma campanha política. Não faço assessoria, uma coisa é fazer assessoria, outra coisa é agizar o projeto de campanha. Portanto, tenho lá muitos amigos e me foi pedido para que fosse feito uma proposta e um trabalho de campanha política. Obviamente que eu fiz e fiz com sentido de responsabilidade. Eu já fiz para um, anteriormente, que foi, portanto, agora nesse momento, foi o Braima Camará, na altura o Braima Camará pediu um apoio, mas não foi nada para não levou-se em frente a este projeto, mas agora para o atual, o presidente, o autoproclamado presidente Amaro Sissoko. Portanto, eu participei no projeto de campanha dela. Já pensou algum dia a ser político? Eu penso que estou numa fase de incubação. Costumo dizer que, portanto, é a idade que eu tenho. Como você disse bem do início, são 29 anos de empresário. Eu penso que, num país como o nosso, empresários bons existem, como também disse, poucos, mas que têm alguma dificuldade de poderem ser grandes, grandes empresários. Se calhar porque existem muito maus políticos. Daí que eu penso que eu até, neste momento, estou a ser desafiado para um projeto político e estou no forno. Nunca se sabe se vai para frente ou se vai para trás, mas estou disponível para sair de empresário para político, quer dizer, não vou fazer o caminho inverso, ser político para empresário. Já tenho experiência no setor empresarial, obviamente que se for para o setor político, levo a minha experiência de empresário e poderei ser uma mais-valia para a política nacional. Então, possivelmente, o próximo ano, podemos ver o doutor nas eleições autárquicas? Depende. Depende, porque um projeto político tem várias vertentes. Nós estamos a pensar, as pessoas que me propuseram a fazer parte de um projeto político, estamos ainda a repensá-lo, se vale a pena, ver os prós e os contras. Se tudo estiver alinhado, obviamente que, como disse, está todo disponível e se for um projeto sério, se for um projeto para contribuir para o desenvolvimento, porquê que não? A Angola precisa de projetos, precisa de pessoas e os nossos pais estão em fase de reforma, não é? Obviamente, quando eu digo os nossos pais, pessoas que têm idade de ser nossos pais, que ainda estão na política e haverá uma vacatura muito grande. É preciso que hajam bons políticos, com experiência, que consigam trazer uma mais-valia para a política nacional. E, portanto, falando em autarquias, não é meu projeto ser autárquica neste momento, não penso ser autárquica, porque ser autárquica é um desafio muito grande, é preciso de condições. E para dizer que vou ser autárquica, é preciso aferir-se e há condições para tal. Doutor, sabemos que daqui a pouco o doutor pode ser um dos rostos do canal TV Belas. Qual é a visão que o doutor tem sobre este canal? Bom, eu penso que é um canal que tem futuro, tem futuro, daí que, sendo um canal que tem futuro, porque tem uma plataforma muito inovadora, empreendedora, não é? Que, para o país que é Angola, precisa de projetos como este, alguém que venha para o mercado, como já é o canal da TV Belas, que já tem uma audiência e um público muito específico, trazer um projeto novo. Daí que, também, quase que ainda estamos em conversação com a direção... Mas já estamos até aqui a falar, quem sabe? Exatamente. E, assim, há a minha disponibilidade e há também da TV Belas. Há a disponibilidade. Penso que todo projeto na vida é como se fosse um casamento. Quando há interesse de ambas as partes, quando vislumbramos que pode ser algo que pode trazer uma mais-valia, obviamente que a disponibilidade é total. Mas já há campanhas feitas. O nome do doutor já está conhecido. Sim, a nível da TV Belas, não é? Ou a nível de... Sim, porque já é um projeto e, portanto, é um comprometimento. Eu costumo dizer que as pessoas têm que ter palavra e saberem aquilo que querem. E não é o que o doutor vai trazer para o programa do... Não percebi. O que é de novo é que vamos receber no novo programa do... Bom, se o programa que nós estamos a tentar gizar e levar para o ar, tem um programa ligado ao empreendedorismo, aos negócios... Novo, vamos ter muitos jovens a empreender. Sim, a ideia no fundo é essa, é passar para os jovens o que é uma mais-valia a empreenderem. Casos muito práticos, vamos deixar de ser muito burocráticos com a comunicação. Mostrar que é possível fazer pequenos negócios, é possível aproveitar os recursos que o país tem, as empresas também podem cada vez ser muito mais fortes. E, através do nosso canal de televisão, é possível passar esta comunicação, ou este veículo de informação, que é muito importante porque os jovens não têm até hoje um canal de televisão que os ensine, por exemplo, a falarem ou a tratarem das questões dos negócios, do empreendedorismo, da competitividade. E penso que podemos ser pioneiros nisto e podemos ser um sucesso, acredito que vamos ser um sucesso. Doutor, já veio concluir, mas ainda queria fazer mais uma pergunta ao doutor. O que achou do nosso cenário? Muito, muito inovador. Penso que aí é que está o empreendedorismo, não é? Estamos com um cenário novo e penso que é mesmo assim a ideia... E as notas também poderão vir a acontecer? É melhorar cada dia que passa e penso que estamos de parabéns por inovar, não é? Porque se ficamos na mesmice, não conseguimos atrair mais telespectadores para a nossa televisão, nosso canal. Doutor, e qual é o conselho que deixa para a juventude em Bolano? O conselho é que estamos a viver dias muito difíceis, não é? Dias muito difíceis, mas temos aqui um lado que está a nosso favor. Nós somos um país com muito potencial, um potencial muito grande, um país que tem imensas terras. Eu costumo dizer que nós temos terra, temos água, em algumas regiões, nem todas. Nós temos mar, nós temos um clima que não está poluído, nós temos uma população que, pela extensão do nosso território, ela se tiver foco no empreendedorismo, na formação, na capacitação, poderá ser uma mais-valia para o país. Daí que os jovens não podem estar desesperados. Os jovens têm que acreditar que Angola é um país que pode ser muito bom para todos, desde que todos façam a sua parte, desde que todos dedicam-se um bocadinho do seu tempo a criar valor. Criar valor é aprender. Aprender que o empreendedorismo, que os negócios, a competitividade, pode ser uma saída para cada um de nós. E eu acredito muito na força da juventude angolana, sei que a juventude precisa de orientação, não é? E, mais uma vez, deixo aqui o desafio de que a nossa televisão vai, em breve, ser mais uma ferramenta para ajudar os jovens que querem, de facto, sair deste marrasmo, que querem, de facto, contribuir para o empreendedorismo e que querem fazer com que o país seja um país desenvolvido. Portanto, o futuro está na mão de todos os jovens. Daí que os jovens precisam acreditar, precisam estar focados e precisam estar mais disciplinados. A questão da disciplina é muito importante, porque sem disciplina não se chega lá. Doutor Gerardo, estou muito obrigada pelo convite ou pela sua presença aqui. E gostaríamos de tê-lo mais vezes ainda para fazer-me mais especiais entrevistas. Muito obrigado, Will. A cela em casa também agradecemos por ter-nos acompanhado durante este tempo todo e prometemos voltar com mais novidades especiais.